Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês sobre uma novidade muito legal Um jogo novo que tá lançando amanhã, dia 29 do 3, mano O Wild Rift, isso mesmo, o LoLzinho Mobile vai ser lançado amanhã E eu, desde o ano passado, já tive essa oportunidade de jogar o LoLzinho Mobile no ano passado Com o Vinho, com o Douglas Gel, com uma galera top demais A gente jogou o ano passado e eu já tô jogando no servidor BR E cara, dia 29, lança pra geral Então eu quero ver todo mundo participando Porque tá muito lindo, tá muito legal o jogo Vocês vão curtir demais Então mano, já se liga só, já faz seu pré-registro Hoje mesmo, aqui no primeiro link da descrição, você consegue fazer seu pré-registro E já deixar sua vaga guardadinha, tranquilinha Pra você poder baixar o seu Wild Rift no primeiro momento que liberar, beleza? Então é isso, ó, e amanhã já tem live ao vivasso lá na Twitch Jogando o Wild Rift com vocês Então vem com a gente, vem jogar junto comigo lá ao vivasso Mas pra isso, baixa aí, o link tá aqui na descrição Te espero lá, ao vivo, jogando o Wild Rift Então, bora pro vídeo Fala rapaziada, ó, hoje nós vamos ensinar pra vocês como é que a gente fechou esse desafio Com uma comp tranquila, uma comp simples aí Pra você poder fechar de boas, sem sofrer E podendo counterar os Brawlers mais fortes aí da atualidade Então, fica ligado, ó, porque nós já estamos aqui com os nossos Mike O Mike PSG da galera Eu tô com o famoso Shader, Xarope, Bot, Gabriel, o que preferir E a Gabel, o Gambé, ô, Gabé, Gabé Ô, Gabé, tudo bem? Aí sim, já mandamos muito, hein? Fechamos bem, hein? Brabíssimo Brabíssimo, hein? Agora vamos mostrar pra galera como é que foi isso daí Então, se liga só no vídeo Com as comps, as jogadas e a doideira que o famoso Gabriel Shader fez no final, hein? Mas deu bom, vamos ver Tamo junto E quero ver se vocês fecham também Falou! Só que tipo, a outra é mais apelona Ah, sim A outra é mais apelona Isso Boa, nice Só mata Aqui já foi Isso é louco mesmo Estrategia de todos os jogos Muito bom, muito bom Tá indo bom Não tem o que falar, ó Ele já evita até ficar no mato agora, já Edgar morreu Pão morreu Boa Aí, ó Você é louco Brabíssimo, hein? Compa e braba É nóis Brabíssimo Muito bom, muito bom Pra direita Nossa, mas isso é chato Agora eu vou usar Arroz tá vindo no meu lado Show Só vai Não vai dar pra levar Mas foi quase Nossa, matou Ih, é só entrar com bola e tudo GG, GG Top Eu sempre gostei de Shadr, mano Você é louco Respeita o Shadr, rapá Ixi, aqui já tá indo, hein? Quero ver Brabíssimo morreu Eu morri Aqui é tua Maldade, mano Maldade, mano Maldade, Shadr Não, é só estratégia Ele quer mostrar que funciona com o Edgar, né? É isso, né, bot? Exatamente Ah, tá, entendi O Frank tá aqui em cima Não vai dar, não vai dar Vai tudo ali em cima Pega a sua ult, pega a sua ult Faz a pena Sobrando Tem burro Só o Frank morrendo Passa Nossa Vai, vai, vai Ah, mano Matou eu Safadinho Safadinho Vamos lá, vamos lá, hein? Ô, ali, ali Isso Você é louco? Quer vir pra cima da gente? Ó, tem uma Jessie aqui no meio Já foi Já tinha, né? Nossa O Frank tá em mim O Frank tá subindo de ult Nossa, travou eu Eita, que beleza É, ele quis provar que dava pra fazer É que a ideia era essa do vídeo Mostrar que a nossa compra era muito boa Mas que também o Edgar funcionava, né? Muito bom, hein? Muito bom Fechamos, mano Você tá maluco, hein? Você é louco Fechamos, ó Parabéns Você completou o Copo PSG 2021 Que beleza, hein? Funcionou a estratégia do Do famoso Charopeta Ó, resgatar Vamos resgatar aí Que isso Tá bonito isso aqui, hein? Você é louco Mike PSG Você é louco Vou ser obrigado a botar o Mike PSG Aqui pra jogo Cadê o Mike PSG? Só falta achar ele Achei, achei, achei Você é louco Olha lá Que beleza, mano Dá a hora, hein? Você é louco Ó, e provando que não precisa Tá com Trocentos mil Brawlers, ó Eu tenho Trinta e um Brawlers de quarenta e cinco Então eu não tenho um monte E os mais fortes eu não tenho Eu não tenho o Stu Não tenho O Ruffs Não tenho o Sandy Ember Colete Nenhum Do Byron Nada desses quebrados Quebradíssimos aí Deu bom, hein? Uma comp básica aí pra ganhar, né? Gabriel É nóis Demais Muito boa, né? Muito boa É isso É Gabê, né? Gabi, Gabi Gabé Gabé, Gabé Gabé, né? Gabé Não, não é Gabé não Foi mal o Gabé não Gabé, muito bom, hein? Conseguimos fechar, hein? Caraca Muito bom Top demais Mandou muito Jogaram demais Você é louco Que isso Jamais É o Gabriel que manja Famoso cheddar Você é louco Sempre gostei de cheddar, mano Top demais Eu também Então é isso, rapaziada Quer testar essas comps malucas Comps simples Pra poder ganhar Fechar o desafio Então tenta aí Depois fala pra gente Se deu certo, beleza? Então é isso, mano Tamo junto E falou, rapaziada Fui